Muito bem! Estamos saindo do mundo monstro B-23 em um, dois, três. O que aconteceu? Mas que diabos de lugar é esse? Será que me sequestraram? Tá, se tiverem me sequestrado, eu tenho uma ideia. Eu vou vender meu Sousa Fone pra eles, pois é dourado. E eles vão acreditar. E não é dourado de verdade. Então eles vão se ferrar muito. Muito bem. A Ilha de Luz saiu do mundo monstro B-23. Agora podemos ir para o mundo monstro B-24. Pera, o que é aquilo ali? Olá, você é meu sequestrador, né? Eu pago esse Sousa Fone aqui. Quem é você? Você não é daqui. Eu sou a Sousa Fone. E você pode me explicar o que é isso? Como é que você me tirou do continente? O que aconteceu? Continente? Ah, não. Você saiu do mundo monstro B-23. Como é que é? Como assim? Ah, não, não, não. Isso é muito ruim. Do que você tá falando? Como assim, mundo monstro B-23? Você está na Ilha de Luz, peludinha. Uma ilha que viaja entre todas as dimensões do mundo monstro. Nossa, que incrível. Mas como eu fui parar aqui? Eu não sei. Suponha que você tenha entrado na parede dimensional da Ilha de Luz quando estávamos passando na sua dimensão. Ai, droga. Como é que eu volto? Não tem como voltar mais depois que saímos da dimensão. Apenas daqui a uns 20 anos. O quê? 20 anos? Eu preciso sair daqui. Eu vou subir nessas lâmpadas aqui, aí eu consigo descer. Você não pode. Você vai entrar no mar cheio de jacarés, predadores. E eu já vou dizendo. Eles não são nem um pouco cegos. E não se distraem. É, não é uma boa ideia. Moça, tem que ter algum jeito. Eu não posso ficar aqui. Eu não posso esperar 20 anos. Eu não posso passar o resto da minha vida com você que eu nunca vi na vida. Apenas daqui a 20 anos iremos para o mundo monstro B23. Se você quiser, a gente pode te deixar no mundo monstro B24. Ou nos outros mundos monstros. O quê? Sai fora. Eu prefiro ficar aqui nesse lugar cheio de lâmpadas. Mas isso também é um problema. Problema por quê, moça? Você pode parar de me chamar de moça. Meu nome é Floresca. E eu irei tentar arrumar um jeito. Vem, me siga. Vamos encontrar um cara que sabe das leis. Susafone, conheça o arranca-renco. Oi, arranca-renco. Você é tão fofinho. Mas o quê? O que é isso? Isso aqui não é da Ilha de Luz, né? Não, ela não é. Caramba, Floresca. Com que você está se metendo? Gente, qual é o problema? Pela lei 2.124 da Ilha de Luz, aqui não é permitido monstros de outras dimensões em que a Ilha de Luz passa. Se esse monstro entrar aqui, ele vai acabar sem. Pode ir parando aí. Ela não vai querer ouvir. Não vou mesmo. Sai fora. E também tem outra lei que é a 2.125. Se o monstro de luz acobertar um monstro que entrou aqui ilegalmente, ilegalmente. Na verdade não tem ilegalmente. Só tem ilegalmente. Ele ficará 125 anos na prisão. Ou seja, Floresca, você está cometendo um crime. Você está acobertando ela. Por favor, Arranca Inco, não conte isso pra ninguém. Eu sei, Floresca. Você é minha amiga, não vou te dedurar. Mas, se você for pega, eu não tenho como te defender. Obrigado, Arranca Inco. Você está fazendo o melhor que pode. Aqui não tem como esconder ninguém. Então vocês vão ter que arrumar o jeito. Bem, eu tenho uma ideia. Mas que lugar é esse? Susafone, seja bem-vindo ao Santuário dos Matracas. Eles podem ser meio assustadores de começo, mas eles são criaturas inofensivas. Eles não têm coragem de machucar ninguém. Ilegal. Eu achei eles fofinhos. E esse daqui é o bobo. Fala, Floresca, qual é a boa? E quem é essa daí? Essa é a Susafone. Você vai dar um toque novo pra ela. Um toque meio diferente de outra dimensão. Opa, interessante. Você está infringindo as leis, né? Tudo bem, eu também infringi. Eu sou de outra dimensão também. Ainda bem que me aceitaram por causa dessa coisa aqui atrás. É uma coisa de luz. Então, acharam que eu era bom pra ser um monstro de luz. Nossa, você é bem peludo, hein? Seu pai é o quê? Um urso? Eu não tenho pai. Nós somos criados com procriação. Ih, interessante. Ok, eu tenho uma ideia. Matracas, vocês podem cuspir um pó laranja aí pra mim? E aí, bubo, como é que ficou nossa queridinha? Ficou, ó, top. Eu me achei bem feia. Mas serve, né? Se me ajudar a me esconder aqui. Mais uma pergunta. Por que vão pensar que eu sou daqui só porque eu tô laranja e com o cabelo cortado? É por causa que você está com as cores dos predadores lá de baixo. Ah, do mar. Estou ligada. Pois é, né? Muito da hora. Se quiser eu posso acompanhar vocês. Eu dou uma ajudinha. Muito gentil. Tá bom. Você pode vir com a gente. Ha, ha, demais. Aê, matraca. Se alguém aparecer aqui pedindo uma pelucinha azul, como? Ok? Então, gente. O que a gente vai fazer agora? Bem, você quer voltar pra casa, certo? Vou pedir ajuda pra alguém que tem alguns macetes e truques. Tutu, melhor dançarino de todas as dimensões. Fala, Floresca. Tô aperfeiçoando meus passos. Em breve, eu não terei mais falhas. Acredite em mim. Você está mais perto do que pensa. Muito obrigado pelo seu apoio. Como sempre. E aí, veio fazer o que aqui? Assistir eu treinando? Não, preciso de ajuda. Então, Bubu. Enquanto a Floresca vai lá pedir pro cara, Me conta aí, como é que você chegou aqui? Você não era daqui? Bem, eu tava em uma ilha. Aí eu fiz o som pra eles. Eles não gostaram porque era cópia de dois monstros e me jogaram de lá. Aí, a ilha de luz tava passando por lá e eu acabei entrando aqui. Ah, uma pessoa de outra dimensão. Claro, claro. Espera ali que eu vou pegar meu livro de truques. Muito bem, contamos com você. Alô, aqui é pro armadilho espia. Temos alguém do Olo, nosso bem-vindo três, aqui. Muito bem. Não vejo a hora de matar as duas. Eu irei acabar com elas. Então, quando eu entro no banheiro, eu gosto de fazer... Floresca, a casa caiu pra vocês. Parados, onde estão? Vocês foram pegos. Ah, não? Muito bem. Vamos começar o julgamento. Tutu, você dedurou nós. Eu não podia deixar vocês infringirem as regras. Cala a boca! Quer dizer, ordem no tribunal. Senhor, por favor, não me mate. Calma, se você for julgada, nós não vamos te matar. Ah, obrigado. Nós vamos te matar e fazer você de casaco. Ei, isso é pior ainda. Esse monstro tem cores dos predadores lá de baixo. Então, por que pensam que ele é um monstro de outra dimensão? Senhor, a própria Floresca entregou o plano delas. Ela falou que esse monstro é meio do mundo monstro B23. Ah, é? E quem pintou ela? Fui assim, enxador. Eu pintei ela. Mas eu quero uma prova. Ela tá pintada mesmo? Essa é ela. Meu Deus. Então, aqui eu acabo o julgamento. Arma de espiá. Esmague ela. Haha, vou amar esmagar essa ursinha. Parem todos. O quê? Rabi Calumia. Parem todo mundo. Ninguém vai matar ninguém. Rabi Calumia mandou. Nós obedecemos. Eu dou luz pra essa ilha. Há muitos anos. E nunca tive tempo para vir conversar aqui. Apenas vocês que vinham a mim. E tiraram dúvidas. Eu construí as regras. Eu dou iluminação. Mas a regra de matar não fui eu. Olha, eu dei a ideia. Eu que mandei colocar. E eu que coloquei. Ninguém merece ser morto. Não é justo matar ninguém. E essa daí? Eu vejo o coração dela. Eu vejo amor. Paz. E vocês queriam matar ela? Vocês são idiotas. Me desculpem. Eu tinha que obedecer as leis. Ha 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 ha. O juiz está chorando. Eu termino esse julgamento. E eu quero que tirem as leis de matarem. Ordem são ordens, senhor. Rabi Calumia. Ufa. Não fui hoje que eu morri. Está tudo bem, minha querida? Ah, sim. Está tudo, sim. Obrigado por me salvar. Eu só queria voltar pra minha casa. Não queria ter causado confusão. Agora que você entrou na Ilha de Luz, é impossível você sair. O quê? Mas eu não tinha que esperar 20 anos pra entrar? 20 anos pra chegar no seu mundo monstro. Você vai poder dar uma olhada. Mas, por enquanto não tem como você sair daqui. Mas, tem uma notícia boa nisso daí. Notícia boa? Qual? Quando nós voltarmos para o segundo monstro, seus amigos poderão te visitar. O que acha? Eu acho muito bom. Não vejo a hora de ver eles. Muito obrigado, Rabi Calumia. Você com certeza é o monstro mais legal. Ou a lâmpada mais legal, né? Não vejo a hora de ver.